Neste sábado no Cabana Bar, diretamente de Barretos, Pedro Viola e Rafael, venha conferir o melhor do sertanejo universitário ao vivo e acústico. Pedro Viola e Rafael, neste sábado no Cabana Bar, apoio Escritório Real. Ô, moda boa! Neste sábado no Cabana Bar, diretamente de Barretos, Pedro Viola e Rafael, venha conferir o melhor do sertanejo universitário ao vivo e acústico. Pedro Viola e Rafael, neste sábado no Cabana Bar, apoio Escritório Real. NMI Zanzura NMI Zanzura